O vagabundo meteu a faca em um homem durante uma discussão, foi inventar de se esconder no telhado pra não tomar aquela taca que a gente sabe que tá tendo, tá tendo quando os moradores sabem de uma coisa dessas. E aí adivinha como é que ele ficou bem encurralado e sem saída, sabe onde? Em cima da casa. Toda essa história eu quero ver com exclusividade na tela. O repórter Clilton Barbosa, o Jefferson Couto, então faz o seguinte, diretora, roda aí pra nós. A equipe do DF Alerta está no recanto das emas pra falar de uma situação que quase terminou em tragédia. Uma confusão terminou com um esfaqueado e o suspeito quase lixado pela população. Isso se não fosse a polícia militar, o pessoal do GTOB 47. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Esta equipe foi acionada via Copom para atender a solicitação de ameaça e tentativa de roubo. Chegando ao local, fomos recebidos por populares, os quais informaram que tinha havido uma confusão e o autor do esfaqueamento tinha servado do local e a vítima tinha ido ao hospital. Os policiais militares receberam a informação que na quadra 203 havia uma confusão e que uma pessoa acabou saindo ferida e estava no hospital. Eles foram até a UPA, chegaram lá e encontraram o Rafael. O Rafael tinha sido golpeado na linha da cintura. O Rafael contou aos policiais a versão dele. Diz que tinha sido um herói, tentado impedir aí um assalto e acabou sendo golpeado. E que o suspeito estava lá na 203. A equipe do G-TOP 47 foi até o local onde viu uma grande movimentação de pessoas para tentar agredir o elemento que estava em cima do telhado. E esse indivíduo era o autor do esfaqueamento. Foi irradiado via Copom, novamente, que havia ocorrido disparo de arma de fogo na quadra 203. Foi um 16, o local onde ocorreu o fato anterior. Deslocamos ao local, chegando lá, o autor do esfaqueamento estava no telhado e tinha por volta de 100 pessoas querendo linchá-lo. Um indivíduo de nome Kleber, Raul Mendes Vieira, estava no telhado de uma das casas quando os policiais conseguiram alcançá-lo. Isso porque a população queria alcançar ele muito antes. Exatamente. Quando chegamos no local, já tinha muitos indivíduos com pedaços de pau, pedras. O outro já subiu no telhado para... provavelmente ele ia ser linchado. Só que o Kleber, quando chegou aqui na delegacia, contou uma historinha bem diferente. Ele disse que esse lance de roubo não é verdade. Que eles estavam juntos, houve essa discussão. A vítima, o Rafael, teria dado um tapa nele. E ele, revoltado, foi em casa, pegou uma faca e voltou para tentar matá-lo. Como não conseguiu, ele acabou fugindo, sendo perseguido pela população e agredido. Kleber, Raul Mendes Vieira, tem passagens, quando menor, pelos crimes de homicídio, roubo e tentativa de homicídio. Quando maior, ele já responde a uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal, roubo, posse de entorpecente. Rafael está internado no hospital. Foi levado, inclusive, para o hospital de Taguatinga, porque a UPA do Recanto das Emas não estava com suporte para fazer a cirurgia que ele precisava. O Kleber foi trazido aqui à 27ª Delegacia de Polícia, onde está sendo autuado pelo crime de tentativa de homicídio. DF Alerta. A verdade na lata.